No olhar um misto de dor e esperança. Há 47 anos, a dona Benair procura por uma filha que foi levada por uma vizinha. Toda mulher estranha que eu vejo, eu penso, será que essa pode ser minha filha? Até hoje eu sinto isso. Quando vem em casa alguma mulher, que eu mexo com costura, aí vem alguma mulher em casa que fala que não conhece a mãe, eu falo, será que ela pode ser minha filha? O ano era 1975. A dona Benair tinha dois filhos. Um menino de dois anos e uma menina de um. O marido havia acabado de abandonar a família. E a dona Benair não tinha o que fazer, como cuidar daquelas crianças ali naquele momento. Então ela resolveu viajar de Goiás para o Pará para pedir ajuda de alguns familiares. Na época, a dona Benair tinha uma vizinha conhecida como Niga. E essa vizinha se ofereceu a ficar com a menina, já que o trajeto até o Pará era muito longo, principalmente com duas crianças. A dona Benair, então, deixou a criança com a vizinha, aos cuidados dela. Inclusive, ela já tinha o costume de olhar as duas crianças. A dona Benair, então, retornou 15 dias depois da viagem, só que a vizinha já não morava lá no mesmo local. E desde então, a criança está desaparecida. Ela já era acostumada a olhar esse para mim, né? Aí eu viajei e deixei com ela. E ela que te convenceu a deixar a criança lá, que seria mais fácil? Como é que foi? Não, ela só me ofereceu, né? Ofereceu, assim, com uma amizade. Era mais difícil para mim viajar com dois meninos. Nenhum andava, né? Todos os dois ainda de braço. E para viajar aí do Mundo Novo para o Pará. Aí eu falei assim, não, é mesmo. Realmente é mais fácil para mim deixar uma. Aí deixei com ela. Ela não tinha nenhum filho. A menina chegou a ser batizada como Josilene Lopes, mas não teve tempo de ser registrada. Hoje, ela está com 48 anos. O irmão, que era pequeno na época, não tem nenhuma lembrança e pouquíssimas pistas. A busca é constante, né? Escrevia cartas, quando eu morava no Tocantins, a gente escrevia as cartas, colocava no correio. A gente andava quase 50 quilômetros nas roças para achar um correio, né? Cidade mais próxima. E de lá para cá, né? A busca nunca parou, não. É carta na Rádio Nacional da Amazônia, nas rádios locais, Rádio de Goiânia também. Mas até hoje, assim, nada, né? Se eu saber o nome dela, não tem o nome da mulher, só o apelido, mas talvez, né, a gente encontra. Se ela tivesse aqui, com certeza que ela estava perto de mim, porque os meus é homem, todos eles também pertinho de mim, com certeza. Mas é também que eu criei eles já assim, eu senti, eu não, nunca mais eu saí de perto deles e não deixava eles aonde eu ia, eu levava todos eles. Já com medo, eu tinha medo. Foi crer os outros todos, hein, com medo de acontecer a mesma coisa. A família tenta reencontrar a única filha mulher da dona Benair. Esse é o maior sonho da aposentada. Se onde a senhora conseguisse encontrar ela, como que ia ser? Ai, não sei se eu ia resistir, não. Não sei, não. É mesmo. Muito bom. Eu faço um apelo, quem conheceu, né, a nega, o Chagas, lá em Mundo Novo, em 1975, né, ajuda a gente aí, porque a luta é muito grande, né, então o sofrimento é muito grande. Minha mãe já está aí, né, ela está idosa. Então, o meu sonho é encontrar minha irmã, né, a única irmã que eu tenho, por parte de pai e mãe, né, mulher é ela. Então, assim, é o sonho da gente encontrar minha irmã, né. Então, assim, é o sonho da gente encontrar minha irmã.